Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A mulher que pedia socorro. A moça que nos conta esse relato é da cidade de Varginha, Minas Gerais. Ela diz que isso não aconteceu com ela. Quem conta essa história é o pai dela. Isso aconteceu há muitos anos atrás, inclusive. Foi um dia que ela estava voltando com o pai dela, acho que ela e o irmão. Eles estavam voltando de Angra dos Reis e eles passaram por um caminho. Foi onde o pai dela resolveu contar essa história. Porque foi ali, naquele local que aconteceu o relato, que aconteceu isso. E aí ele resolveu contar para ela essa história. O pai dela é formado em medicina. E assim que ele se formou, ele foi trabalhar na ESA, Escola de Sargento das Armas. Então ele contou que uma vez um amigo cirurgião dele estava voltando de um passeio, ele e a esposa. Quando naquele trecho que ele mostrou ali, onde aconteceu, naquele trecho ali, surgiu uma mulher no acostamento ali da estrada, toda cheia de sangue, ensanguentada, e pedindo para ele parar, parar o carro, para ajudar, sabe? Estava pedindo ajuda. Ele parou o carro e a mulher disse que o carro que ela estava, tinha capotado e foi parar no barranco, lá embaixo do barranco, e o marido e o filho dela ainda estavam lá, precisando de ajuda. Aí a mulher dele, a esposa, falou, não desce não, que isso pode ser assalto, né? O pessoal finge isso. Sabe aqueles golpes de assaltante que finge que está, ah, tem um acidente ali, a hora que a pessoa desce a borda? Então ela falou, não desce, que isso pode ser assalto. Porém, ele falou, poxa, eu sou médico, e se for verdade, eu vou negar a ajuda a uma pessoa que está precisando? Ele falou, não, não posso, eu vou ajudar. Então ele desceu do carro e perguntou para a moça o que ela queria fazer. Ela disse que queria que ele descesse até o barranco, lá para ajudar o marido e o filho dela. E ele perguntou se ela não queria ir com ele até o posto policial próximo ali. E ela disse que não, que ela não queria ir, que ela ia ficar lá esperando ele voltar com a ajuda. Então ele saiu e foi até o posto, pegou lá uma corda e uma lanterna e voltou ao local para poder olhar lá como que estava, já que ele é médico, ver a situação, dar uns primeiros socorros ali na hora, né? Só que a hora que ele chegou no local que a mulher estava lá pedindo socorro, não tinha ninguém, a mulher não estava lá. Aí ele pensou, será que ela desceu lá? Ela deve ter descido para ajudar o marido, já que ela não quis ir, ela desceu para ficar lá com o marido e com o filho de novo. Então ele voltou para o posto policial e pediu ajuda para os policiais lá, explicou que tinha uma mulher lá pedindo ajuda, está toda ensanguentada, dizendo isso, contou tudo e pediu para que os policiais fossem lá com ele ajudar. Então o sargento disse, fica calmo meu amigo, calma lá, acontece que isso não está acontecendo. Esse acidente ocorreu há 40 anos atrás e essa mulher sempre aparece nesse trecho da estrada pedindo ajuda para a família dela. Mas quando as pessoas voltam lá para ajudar, ela simplesmente some, não tem mais nada no local. Então os policiais já estavam acostumados com pessoas indo pedir ajuda para esse tal de acidente, para essa tal mulher ensanguentada que aparecia e nunca tinha acidente, nunca tinha mulher nenhuma lá. Agora imagina como ficou a cabeça desse cirurgião, desse médico e da esposa. Porque eles viram a mulher, ele conversou com a mulher e... Hã? Então eles pegaram o carro, pasmos, só que ele começou a passar mal, ele começou a ficar muito pirolado com o que aconteceu e acabou dando entrada na emergência do hospital onde o pai da moça que nos conta esse relato trabalhava. Que ele era médico lá e era ele que estava atendendo esse cirurgião, amigo dele. Chegou nesse hospital para ser atendido, sei lá, devia estar com a pressão alta ou baixa, sabe? Devia ter, no mínimo, eu imagino que a pressão deu um pico ali. Ou para cima ou para baixo. Então ele foi para a emergência do hospital. E aí que ele contou, tipo, cara, o que aconteceu? Por que você está assim? Aí ele contou essa história. Foi aí que ele contou para o pai da moça que nos conta esse relato tudo o que aconteceu. Loucura, né? Ou não. O pai da moça que nos conta esse relato diz que esse cara não iria mentir. Esse amigo dele, ele é médico. Ele não ia mentir a respeito de um negócio desse. Ele não ia chegar lá, pasmo, daquele jeito, contando essa história por balela, sabe? O pai dela mostrou ali o local onde essa mulher aparece, onde aconteceu essa história. E ela diz que nem o pai dela não gosta muito de tocar nesse assunto primeiro porque não é uma coisa que aconteceu com ele. Foi o colega dele, o amigo dele que contou. Ele vai ficar expondo o amigo assim. E outra, que sempre acontece com ele, que a turma não acredita e é um assunto meio pesado. Às vezes dá um pouquinho de medo também. Ele não gosta de tocar no assunto. Ele só contou porque ele sabe que a filha dele, a moça que nos conta esse relato, adora esse tipo de história. Então ele contou. Parece até aquele outro relato de um policial também. Lembra? De um policial rodoviário que parou achando que eram assaltantes que estavam correndo para o meio do mato e de repente eram três sombras que sumiram e na verdade eram os espíritos das pessoas com o carro capotado. Enfim, parece que acontece muito disso pelas estradas. Acontecem acidentes e a pessoa fica, o espírito fica meio que preso naquele lugar achando que ainda precisa pedir ajuda, que ainda não foi resgatado. Que coisa, né? Uma perturbação do espírito. É preciso fazer uma oração para essas almas, eu acho. Você já presenciou um espírito em beira de estrada? Eu, hein? Nossa, imagina assim naquela estrada escura e de repente... Ai, coitado. Eu acho que se tiver alguém precisando de ajuda vai ficar precisando se eu passar do lado. Eu é... Sinto muito. Não sei se você é pessoa ou se você é um espírito. Então eu vou embora. Peraí que eu ligo, eu chamo o SAMU para você. Mas eu vou embora. E eu tenho uma dica de livro para vocês. Aromaterapia. Na verdade, guia completo de aromaterapia. É um curso estruturado para alcançar a excelência profissional. Então é um livro bem completinho aqui, ó. A respeito de aromaterapia. É, os cheiros são muito importantes e influenciam na nossa... No nosso comportamento, ser e tudo mais. E até ajuda a curar. Aqui eu falo um monte de coisa. Às vezes, não assim, mas ajuda a acalmar. Olha. É um livro da hora. Com folhas. Parece de... É bem livro. É bem cara de livro de faculdade mesmo, sabe assim? Um livro bem interessante, bem legal. Se você gosta de aromaterapia desse assunto, este é o livro. Certo? A venda lá na loja Sobrenatural.com.br E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Seja nosso patrão no Patreon. Por apenas um dólar por mês você pode ser o nosso patrão. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau.